Tem dias que olhar pra trás parece ouvição De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não queremos ser notado É assim Só falar de deserto que já passou Só falar de fé que já precisou Acreditar naquilo que não queria Tomar sua cruz e carregar Às vezes é sumir, não dá pra me riscar Com vontade de chorar Não queremos te calar Ouvir, pensando em se esconder Sorrindo e abraçar Pra alguém com Deus permanecer Acreditar na bênção de um irmão Ter fé que ele vai se curar É levantar pra multidão É levantar pra multidão Ter fé que ele vai se esconder E lançar e lançar E lançar as redes pra vida E lançar as redes pra vida Ter fé que ele vai se esconder E lançar as redes pra vida 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 Não é só falar Não é só de ter sobre a missão De levar a palavra E lançar as redes pra vida 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 Se coloque de pé, receba de pé E cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado Cumpra o seu chamado